Música Na picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé, há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Música Estamos aí! Oferecimento Supermercado Novo Visconde. Qualidade, bom atendimento e bons preços nas suas compras. Curvelo Despachadoria. Padaria São Jorge. E garagem da carne. E aí, gente? Tudo bem? Tudo legal? Como é que foi a semana? Foi bacana? Que bom, que bom. Eu fico muito feliz de saber que você está bem. Bom, olha só. O programa de hoje, gente, vai ser muito legal, muito bacana. E eu espero que vocês gostem. Tá legal? O programa de hoje, nós vamos falar sobre turismo. É... Falaremos sobre turismo porque eu vou bater um papo com o meu amigo, que faz o quadro comigo, turismo e magia, coisa nossa. Marcos navega. E ele vai contar algumas novidades pra gente. Tá legal? Beleza pura? Tranquilo. Só que, antes da gente ir pro quadro, deixa eu mandar aqui um grande abraço pro meu irmão, André, lá no Rio de Janeiro. E a sua esposa, Rosângela. Alô, André, meu irmão. Alô, Rosângela. Cada um de vocês é coisa nossa. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente aí no Rio. Valeu? Show de bola. Então vamos nessa? Então vamos lá. Turismo e magia é coisa nossa. Bateu num papo com o Marcos navega. Solta aí. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Ao meu lado, meu querido amigo Marcos navega, que eu estava morrendo de saudade já há um tempão que eu não o via, né? E agora estou aqui com ele no quadro Turismo e Magia é coisa nossa que vocês já conhecem. Navega, que prazer ter você mais uma vez no quadro Turismo e Magia é coisa nossa. Tudo bem? Tudo beleza, Calim. Pra mim que é um prazer enorme poder voltar. É um tema que eu adoro e estar aqui junto contigo, né? A gente falando de turismo pra quem está em casa agora dando a carona pra gente. Pô, bacana, bacana. Olha só, eu já vou começar batendo esse papo com você, te dizendo o seguinte. Eu soube que ia acontecer um grande evento no Rio de Janeiro, né? E eu queria que você contasse pra gente, né? O que que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo em termos de turismo? Nós tivemos, Carlinhos, no dia 19, 2021, nós tivemos o nono congresso brasileiro de convêncio e vício do Biro, que aconteceu no Museu Histórico Nacional, no dia 19, e no dia 20 e 21, na sede da OAB Rio, né? Que é em frente ao aeroporto Santos Dumont. Esse evento, Carlinhos, nós tivemos a presença de mais de 60 convêncios do Biro do Brasil. A gente tem que ressaltar que hoje existe 125. Então, quase a metade dos convêncios do Brasil inteiro estiveram no Rio, compartilhando conosco as experiências, né? As iniciativas, né? E buscando novos caminhos pro turismo. Quem esteve lá conosco foi também algumas entidades convidadas, né? E entre elas a CNC, a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a BIH, né? A Associação dos Hotéis Nacional, a ABO, que é as Empresas de Eventos Nacional, também esteve, a Abragete, a Abragete, Carlinhos, ela é composta pelos jornalistas de turismo do Brasil inteiro. E a Abragete Nacional esteve conosco também, trazendo novas informações. Foram dois dias de intenso trabalho. No domingo, nós tivemos uma Assembleia Geral do Brasil, o Convento do Biro, que é a nossa entidade maior. E o Rio de Janeiro, Carlinhos, recebeu pela primeira vez um evento dessa magnitude no nosso estado. Então, as outras oito edições foram fora do Rio. Essa foi no estado do Rio de Janeiro, que para a gente foi um momento, assim, grandioso, vai ficar inesquecível na nossa memória. Me diz uma coisa, que benefícios esse evento traz para a Macaé? Um congresso, Carlinhos, dentro de um congresso acontecem os melhores casos de sucesso de qualquer entidade. Então, esse congresso trouxe os melhores casos do Brasil para o Rio. O que o Rio ganhou com isso? Nós temos 11 convêncios de biuro federados no estado do Rio. Os 11 convêncios tiveram no congresso. Também é a primeira vez que um estado participa com 100% dos convêncios de biuro dentro do congresso. A primeira vez foi aqui agora no Rio de Janeiro. O que nós ganhamos enquanto convêncios de biuro no interior do estado? Cada convention pôde levar a experiência que tem, Macaé levou a dela, Rio das Ostras, que está nos assistindo, levou a dela. E nós trouxemos para o interior do estado tudo o que está acontecendo de evolução dentro do setor de turismo nacional. Macaé ganha com isso, Rio das Ostras, Cabo Frio, todo o sistema estadual. Esse foi o nosso grande objetivo. E Macaé, Carlinhos, nós estamos passando por momentos difíceis, tanto Macaé quanto Rio das Ostras, que também está nos assistindo, e que diz o quê? Sem trabalho e sem associativismo, nós não vamos ser protagonistas desse momento do turismo nacional. Ou a gente arregaça a manga e vai trabalhar, ou a gente vai perder essa condição que nós temos hoje de grandes hotéis, grandes restaurantes, um trade turístico muito bom, duas cidades lindas de se visitar, mas sem participação de um associativismo, nós não conseguiríamos mudar o que acontece hoje na nossa cidade. Esse foi o nosso ganho. Legal. Bom, e agora, para dar prosseguimento ao nosso quadro Turismo e Magia Coisa Nossa, eu vou perguntar para você, que é meu parceiro nesse quadro, o que nós vamos fazer agora? Carlinhos, nós estamos hoje com uma tarefa maravilhosa. Nós temos um sindicato de hospitalidade e alimentação, de Macaé, que já existe de fato e de direito desde 2012, e nós vamos participar agora de uma assembleia de eleição da nova diretoria, e nós vamos ter participando nessa assembleia um grande expoente, amigo nosso, já esteve no programa contigo, que é o nosso presidente Alexandre Sampaio. O Alexandre Sampaio, gente, para quem não o conhece, ele é presidente hoje da Federação Nacional dos Hotéis, Bares e Restaurantes. E ele está aqui hoje em Macaé para participar dessa assembleia. Talvez até tenhamos surpresas com a vinda dele, até para a cidade e até mesmo para a entidade sindical, patronal, que é o sindicato que a gente vai estar elegendo hoje, a nova diretoria, que vai ser lá no hotel Lagos Copa, e vamos ter lá a presença dos empresários locais, pessoas que vivem e trabalham no turismo. É essa a nossa surpresa para hoje. Então, vamos para lá? Vamos embora! Então nós estamos indo agora, lá para o Lagos Copa, onde está acontecendo essa assembleia de... Eleição e posse. É isso aí. Vamos nessa? Vamos embora! Então vamos embora! Tchau! 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 Vamos lá. Bom, gente, o negócio é o seguinte, ao meu lado o presidente Alexandre Sampaio, ele que o nosso querido amigo Navega acabou de falar um pouquinho sobre ele e eu vou aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho desse hotel fantástico que é o Lagos Copa, aqui na Imbitiba, em Macaé. Então eu vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, primeiro é um prazer muito grande tê-lo no programa Coisa Nossa, eu já tive a oportunidade de estar ao seu lado e realmente é um prazer muito grande tê-lo novamente com a gente, tudo bem? O recíproco, para os ouvintes do Coisa Nossa é sempre um prazer. Bacana, eu queria que você contasse rapidamente, só para que as pessoas conhecessem um pouquinho da história do Lagos Copa, até porque é um hotel que está em atividade até hoje, é um dos mais antigos de Macaé. É, o hotel Lagos Copa foi fundado em 82, nós tínhamos entrado, o nosso grupo empresarial entrou em hotelaria em 77, no Rio de Janeiro, nós vimos de outras atividades empresariais e em 77 entramos em hotelaria, fundando-os o Rio Copa no Rio de Janeiro e aí começamos a trabalhar muito com a Petrobras e a Petrobras nos deu a dica de vir para Macaé conhecer, porque já estava começando o movimento aqui do offshore. A gente veio, encontrou um terreno ainda naquele tempo plausível de ser comprado na Embetiba com toda essa frente, nós temos uma frente enorme aqui na Embetiba, um hotel, nós projetamos um hotel estilo motel americano, quer dizer, um hotel na horizontal e não na vertical, aproveitando essa linda praia e o hotel foi fundado com 88 apartamentos e de lá para cá tivemos altos e baixos conforme a própria estrutura do petróleo em Macaé. Nós somos um hotel mid-scale, como a gente chama, voltado para o público técnico-gerencial apesar de termos três salões, que também fazem, recepcionam bastante atividades de treinamento e outras reuniões, meetings, etc. Mas temos 88 quartos que já passaram por um retrofit no final dos anos 90, então esse hotel está super atualizado e é um hotel que se encaixa num perfil do público majoritariamente oriundo da Petrobras. Ou mesmo outras empresas que já foram, tiveram maior volume em função dos estrangeiros que estavam em Macaé, que também funcionavam e usufruíam do nosso empreendimento, porque está muito do lado da Petrobras. Temos um restaurante que funciona para almoço e jantar, um service até quase meia-noite, uma hora da manhã, piscina, uma pequena parte de lazer. Então isso é um hotel que está atrelado ou estabelecido para atender esse nível de público e tem sido muito bem recepcionado dessa maneira. A Petrobras, por estarmos a 200 metros da Petrobras, temos uma preferência para esse deslocamento. E um hotel também que sediou, já teve atividades culturais, agora um pouco menos em função da recessão, mas é um hotel que se encaixa bem no perfil de Macaé e conseguiu sobreviver a todas as crises e temos um pronto atendimento no sentido de atender bem o nosso hóspede e superar as expectativas de quem nos procura. Legal. Meu amigo Marcos Navega, com você, vou fazer uma pergunta para o nosso querido amigo Alexandre. É para a gente hoje, o pessoal que está assistindo a gente em casa, o Alexandre tem uma participação no turismo nacional muito forte e hoje ele está aqui na presença dos empresários locais de hospitalidade, de alimentação e está entregando o nome dele, Carlinhos, a dirigir o sindicato patronal das empresas de alimentação e hospitalidade de Macaé. Isso para a gente, Carlinhos, que trabalha dentro do turismo nacional, é um ganho vitorioso para a cidade, mostrar um empresário desse que representa tanto no nosso cenário estadual e nacional, que vai estar contribuindo com a experiência dele mais uma vez para a cidade de Macaé. Ganha Macaé, ganha as empresas de hospitalidade, de alimentação, ganha o setor empresarial local. É essa a minha alegria de estar aqui hoje, vendo o Alexandre alcançar esse cargo de presidente do sindicato de hospitalidade e alimentação de Macaé. Veja bem, o programa Coisa Nossa tem esse quadro que é o turismo e magia é Coisa Nossa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo o turismo da nossa região atualmente. Bom, Macaé, pela atuação extremamente de exemplo, de atuação profissional do Convention Bureau de Macaé, tão bem conduzido com a participação do Navega, ele, na verdade, os empresários, até por força da obrigação no sentido da crise que nós estamos vivenciando em todo o mundo, no Brasil especialmente, nós somos obrigados a, vamos dizer assim, redescobrir, ou melhor, reformatar a questão do turismo de lazer para Macaé. Macaé sempre teve uma natureza, eu estou aqui desde os anos 80, sempre teve uma natureza de serra exuberante, uma praia maravilhosa, claro que se desenvolveu dentro da URB, a nossa praia foi urbanizada, está bonita, o acesso à serra ficou muito bom, mas a gente precisava materializar em termos de marketing isso. Então eu quero parabenizar o Convention Bureau pelo trabalho agora da edição de uma folhetaria específica, da formatação de um produto que é possível botar na prateleira e que os hotéis agora vão utilizar, hoje está acontecendo a WTM Latino América em São Paulo, nós estamos com o stand lá, o nosso hotel, utilizando o material do Convention Bureau de Macaé, que nós estamos mostrando aos agentes de viagem brasileiros e estrangeiros que existe um potencial aqui em Macaé, não só de trabalho ligado ao offshore, mas também de lazer exuberante, acessível, de natureza do ecoturismo, que hoje é um fator importante para uma permanência maior. Bom, gente, aproveitando a oportunidade, olha só quem eu encontro aqui fazendo parte dessa assembleia, o nosso querido amigo Glauco Lopes. E aí, Glauco, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É sempre muito bom te reencontrar. Muito feliz de estar aqui no hotel Lagos Copa, aqui numa reunião, que para mim foi uma grata surpresa, e está agora somando esforço no sindicato de hotéis e restaurantes de Macaé, onde, por indicação aqui dos amigos e tudo, acabei me surpreendendo, mas por que não? Somar esforço é sempre a nossa intenção, de estar assumindo aí como vice-presidente do sindicato de hotéis e restaurantes, ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, de muitos anos, que é o Alexandre Sampaio, muitos anos à frente do Sindirio e do sindicato de hotéis, restaurantes, bares similares do Rio, e agora a Macaé, que já foi criado, e agora, novamente, o novo grupo que está se formando, participando, não desconsiderando aqueles que estavam, mas agora fazendo parte dessa família aí, ao lado do Alexandre Sampaio, que tem uma grande experiência e, com certeza, como presidente que ele é, vai dar uma enorme contribuição, né? Uma vez que é uma crise muito grande, né, Carlinhos? Aqui no país, o estado do Rio de Janeiro e Macaé não é diferente. Então, a gente quer somar. A gente tem um amor imenso por Macaé, a gente sabe da importância que tem para o desenvolvimento, o turismo, né? E a ocupação dos hotéis, dos restaurantes, dos bares, similares. E a gente poder dar essa contribuição, acho que muito me gratifica, me responsabiliza, mas, ao mesmo tempo, me gratifica muito em poder estar com a classe empresarial, sempre com o intuito de trazer divisas para a nossa cidade, enfim, para toda a nossa região. Olha, Glauco, eu te desejo boa sorte nessa nova empreitada, nessa nova caminhada. Você que foi um cara que sempre batalhou pelo turismo da nossa cidade, da nossa região, né, inclusive, você chegou a ficar à frente, né, de um órgão que batalhou muito pelo turismo da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que você está no lugar certo, no momento certo. Pô, meu irmão, eu te agradeço. De fato, eu estive por cinco anos e meio à frente da Macaé Tu, que era a nossa empresa de turismo, né, a Macaé Tu. E, naquela época, nós já fazíamos todo um trabalho, um inventário turístico, fico feliz da construção do Centro de Convenções, de ter colocado um tijolinho no projeto que iniciou a construção do Centro de Convenções. E aí, Macaé foi crescendo, foi os equipamentos turísticos, nós somos o segundo, segunda cidade em uma oferta de leitos, né, de quartos de hotéis, depois do Rio de Janeiro, um Centro de Convenções, depois do Rio de Janeiro, do Rio Centro. Temos aqui o nosso Centro de Convenções, jornalista Roberto Marim, uma orla modernizada, restaurantes, uma alta gastronomia. E a gente precisa unir esforços, sim, com o Convention Bureau, com o sindicato, participando agora, junto com a orientação do nosso presidente, que é o Alexandre Sampaio, que é o hoteleiro em Macaé, um dos mais antigos, o dono do Lagos Copo Hotel. Hoje, presidente também da federação, está a nível da federação, por mérito, porque ele sempre se dedicou, por nove anos, presidente do SIN de Rio, onde chegou a outro patamar na Federação Nacional dos Hotéis e Restaurantes. E ele dando essa contribuição e orientando, acho que é um grande momento para a união da classe empresarial, dos restaurantes, dos hotéis, do comércio como um todo, para fomentarmos, movimentarmos o turismo, que é uma atividade geradora de emprego e renda. A cada nove empregos, Carlinhos, no mundo, um vem do turismo. Então, a gente não pode, nós temos que unir forças e ocupar, melhorar a ocupação dos hotéis, movimentação dos restaurantes. Nossa, Macaé é uma cidade tão acolhedora, um povo hospitaleiro, com tantos atrativos naturais, culturais, serra, mar, uma belezura. Eu sou suspeito de falar tanto de Macaé, que sou nascido e criado, amo essa terra. E a gente quer contribuir, quer participar, colaborar, ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui somando esforço com o nosso presidente Alessandro Sampaio, que tem uma larga experiência, ao lado também do meu querido Marco Navega, que também está na frente do Convention Bureau, que está na Federação do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Guilherme, enfim, tanta gente boa que quer só contribuir, unir para vencer, para gerar emprego, renda e melhorar cada vez mais a qualidade de vida, de atendimento aos turistas. Enfim, vai ser um desafio, mas eu estou firme aí para contribuir. É isso aí, boa sorte, eu tenho certeza que seu trabalho será fantástico como vice-presidente. Ô, meu irmão, muito obrigado. Coisa nossa, é coisa... O programa? É coisa nossa. É coisa nossa, olha aí que bacana. Muito obrigado. Você também é coisa nossa. Você também é coisa nossa, valeu. Oferecimento Supermercado Novo Visconde. Qualidade, bom atendimento e bons preços nas suas compras. Curvelo Despachadoria. Padaria São Jorge. E garagem da carne. Na Picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você. A CIDADE NOVO Visconde. 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 De volta com o nosso programa Coisa Nossa. Bom gente, agora nós vamos ao Clipe Coisa Nossa E o Clipe Coisa Nossa de hoje é um clipe que dá força Que levanta a gente Porque por pior que as coisas estejam Vocês podem ter certeza que vai clarear É isso aí Xande de Pilares e a música, o samba, o hino, clareou Vamos ver A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remédio é de estar Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu E a quem Deus prometeu E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará O bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus Maior é Deus E tá com Ele E nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E tá com Ele E nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode ator uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou! Clareou! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando o apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Faz parte Deus é maior Deus é maior Deus que tá com Ele E nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus que tá com Ele E nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode ator uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Eu acho que a fé tá no coração de cada um Cada um com a sua fé Mas sempre voltado com o pensamento pra Deus lá em cima Porque é dessa maneira que se vive a vida Da melhor forma Acreditando no foco Focado sempre É assim É assim É assim Vamos! Clareou! Clareou! Assim que vai clarear! Na picanha do Zé Você desfruta de uma experiência única Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes E aquele chope super gelado Picanha do Zé Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre Em Macaé com dois restaurantes Em frente à Praia dos Cavaleiros Esperamos você Esperamos você Estamos aí De volta com o nosso programa Coisa Nossa Só que dessa vez Eu estou voltando para me despedir É... Infelizmente chegou a nossa hora, né? Mas não tem nada não Na semana que vem Nós estaremos de volta Com o programa Coisa Nossa Tá? Muito obrigado a toda a direção da TV Litoral Muito obrigado a toda a equipe técnica E eu agradeço a você A você que me deixa entrar em vossas casas Para levar um pouquinho, né? De alegria para vocês De divertimento Tá legal? Gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo E como sempre Vocês sabem que eu termino com uma mensagem E a mensagem de hoje É uma mensagem muito bacana A mensagem de hoje É essa A maturidade Não é quando você começa A falar grandes coisas E sim Quando você começa A entender Pequenas coisas Pense nisso Tchau, gente Até o próximo programa E não se esqueça Nunca, nunca Você É Coisa Nossa Tchau Tchau Na Picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé com dois restaurantes em frente a Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Estamos aí! Oferecimento Supermercado Novo Visconde. Qualidade, bom atendimento e bons preços nas suas compras. Curvelo Despachadoria. Padaria São Jorge. E Garagem da Carne.